Que Deus abençoe, queridos irmãos, que Deus abençoe, povo de Deus, aqui estamos mais uma vez para orar a Deus e clamar a Deus em seu favor, mais um dia da campanha, a oração do grande livramento de Deus. Essa campanha não vai acabar mais, meu irmão, essa campanha vai prosseguir, nós estaremos aqui nesta oração todos os dias, vamos aí, meu querido irmão, orar a Deus, clamar a Deus em seu favor, a oração, a oração intitulada, que traz o tema, qual o tema, pastor? A oração do grande livramento de Deus, sabemos que vivemos dias meio delicados, complicados, dias meio, como podemos dizer, trabalhoso, não sabemos como lidar com as situações, mas o nosso Deus é Deus que nos dá uma revelação para clamar a Deus, para buscar a Deus. E tudo que nós pedir a Deus de coração, Deus, ele tem o poder de trazer o milagre para as nossas vidas. Então vamos, compartilhe agora mesmo com os teus amigos, com os teus conhecidos, será um prazer poder orar por você, apresentar a sua vida nas mãos de Deus. Deus não vai deixar o inimigo dominar o seu coração e muito menos a sua mente. Queridos irmãos, já compartilhe, já se inscreve no canal, já envie para os teus amigos, para os teus conhecidos, é um prazer poder orar por você, é um prazer poder ministrar a bênção de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Vamos, você daí ou daqui, juntos neste momento, vamos nos unir em um propósito de oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você crê? Então prepare o seu coração, já compartilhe, já envie para o maior número de pessoas que você possa enviar, porque eu tenho certeza que mais um dia o Senhor preparou para trazer o milagre para as nossas vidas e através da oração. A oração que move as mãos de Deus. Não sei em qual área da sua vida, meu querido irmão, você precisa do livramento das mãos de Deus, mas eu já estou vendo Deus trazendo livramento para você. Desperta a sua fé e vamos falar com Deus através da oração. Já se escreveu? Já compartilhou? Então agora chegou o momento de se aproximar de Deus e de clamar ao grande eu sou. A raiz de Jessé, o leão de Judá, o alfa, o ômigo, o princípio e o fim, já está pronto para trazer uma resposta para a nossa vida. Ele diz, clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Vamos falar com Deus através da oração. Maravilhoso e eterno soberano Deus, aqui estou mais uma vez, entrando na tua presença, meu Pai, clamando por um grande livramento, que é somente o Senhor que pode trazer. Traz livramento, meu Pai, é para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão, meu Pai, é desenganado pelos médicos, precisando, meu Deus, é da ajuda do Senhor. Hoje, meu Pai, é um dia especial que o Senhor preparou, para trazer saúde, meu Pai, é para trazer resposta, meu Pai, é para transformar, meu Deus, as lágrimas do que chora, é em um cântico de vitória. Meu Deus, quantas vidas que estão, meu Pai, é, quantas vidas que estão, meu Deus, neste momento, Senhor, implorando, meu Pai, é, por uma resposta do Senhor. Tu és o Deus que não perde a guerra, tu és o Deus que não perde a batalha, tu és o Deus que não perde os desafios, meu Pai, é, e é por isso que aqui estamos, orando neste momento, clamando, meu Pai, é, pedindo para o Senhor, agora, neste momento, meu Pai, é, meu Deus, colocar as tuas mãos poderosas, meu Pai, é, na vida daqueles que estão, ó, em grandes aflições. É vidas, meu Pai, é, é vidas, meu Pai, é, que estão, ó, neste momento, se lamentando, ó, à espera de um milagre, é, milagres não se explica, é, milagres testemunha, meu Pai, é, E eu creio, Senhor, que nossos olhos irá contemplar o livramento do Senhor, a cura do Senhor chegando, ó, faz um milagre, meu Pai, é, na vida daqueles que estão, neste momento, meu Pai, é, meu Deus, olha aí, Senhor, Senhor, doente, mas está crendo, na resposta que virá da tuas mãos, nada, e ninguém poderá impedir, Senhor, como diz a tua palavra, operando Deus, quem impedirá, meu Deus, eu creio, no operar do Senhor, Senhor, eu creio, meu Pai, é, que o Senhor pelejará por nós, eu creio, meu Pai, é, que o Senhor vai entrar, ó, meu Pai, com a tua providência, é, na casa deste povo, este povo, este povo que chama pelo teu nome, é, este povo que se humilha, é, na tua presença, meu Pai, é, neste momento, meu Deus, estão carentes de um milagre, é, milagres não se explica, Senhor, milagres, se aceita e testemunha, ó, meu Deus, eu já estou vendo, pelos olhos da fé, a enfermidade desaparecendo, meu Pai, tu és, o Deus que vence, qualquer tipo de obstáculo, tu és, o Deus que joga, é, o inimigo por terra, é, tu és, o Deus que faz, meu Pai, é, as maravilhas acontecer, é, entra, meu Deus, nesta casa, é, entra, meu Deus, nesta saúde, é, entra, meu Pai, é, com a tua providência, na vida, é, daqueles que estão, Senhor, Neste momento, meu Pai, é, parado, Senhor, estacionado, na fé, meu Deus, estão orando, estão clamando, cheio de fé, estão invocando, meu Pai, é, porque já entendeu, Senhor, que o Senhor é Deus, que responde, é, entra, meu Pai, é, com o teu milagre, na casa deste povo, Entra, com o teu milagre, meu Pai, é, na casa desta mulher, entra, Senhor, com o milagre, meu Pai, é, meu Deus, este povo, vai relatar, meu Pai, é, meu Deus, ainda hoje, é, que o Senhor colocou, ó, a tuas mãos, e trouxe resposta, é, meu Deus, todos os dias, nós estamos aqui, orando, meu Pai, é, pedindo para o Senhor, Colocar as tuas mãos, meu Pai, é, e fazer o milagre, é, faz o milagre, meu Pai, é, meu Deus, na vida da família, é, faz o milagre, meu Pai, é, na vida do filho, na vida, meu Pai, é, deste casal, Senhor, que está abatido, a fé, meu Pai, é, está abatida, Senhor, Mas eu creio, meu Deus, que o Senhor é Deus, que move, é, a tuas mãos poderosas, é, para curar, para libertar, para transformar, Senhor, olha aí, meu Pai, é, esta mamãe, que está de joelhos, dobrados, clamando, meu Pai, é, meu Deus, esta mamãe, é, meu Deus, que não está, Senhor, Mas, meu Pai, é, meu Deus, fazendo como fazia, é, ela estava numa fé gigantesca, é, crendo na cura do filho, meu Pai, é, mas devido uma palavra, meu Deus, ela está com a sua alma batida, é, Mas agora, neste momento, é, eu já posso contemplar, meu Pai, é, o Deus levantando, é, a alma batida, é, a alma aflita, é, a alma que está angustiada, é, a alma que está dilacerada, é, o Deus de poder, coloca tuas mãos poderosas, é, coloca, meu Pai, é, os teus livramentos sobre, é, a vida de cada um que clama, é, meu Deus e meu Pai, é, Responde a nossa oração, é, responde, meu Pai, é, a oração deste povo, é, a oração, Senhor, daqueles que estão, é, em grandes aflições, é, meu Deus, eu oro, Senhor, pedindo libertação, é, eu oro, Senhor, pedindo, é, restauração para a vida, é, de cada um que está clamando, é, para a vida de cada um, meu Pai, é, É, meu Deus, que está de joelhos dobrado, é, a espera de um milagre, meu Pai, é, a espera da cura, é, a espera da restauração, meu Pai, é, meu Deus, peleja pelo teu povo, é, o teu povo, meu Pai, que suplica, é, o teu povo, meu Pai, é, que está na fé, clamando, é, o teu povo, meu Pai, que está na fé, Suplicando, é, suplicando, é, e é, de coração aberto, é, meu Deus, nada, é, e ninguém poderá impedir, Senhor, é, o Senhor pelejando, é, quebra, meu Pai, é, agora, esta amarração de Satanás, quebra, meu Pai, agora, é, este embaraço maligno, satânico, meu Pai, é, que foi enviado, meu Deus, Para causionar tristeza, é, ao coração desta família, é, meu Deus, quantas pessoas, que estão neste momento, meu Pai, é, meu Deus, com os seus joelhos dobrados, é, orando e clamando, meu Pai, é, meu Deus, eu acredito, é, no poder da revelação, ó, eu acredito, meu Pai, é, no poder da oração, ó, eu acredito, no poder da palavra, meu Pai, é, A palavra que liberta, é, a palavra que transforma, é, já está entrando ao coração do homem, é, já está entrando ao coração da mulher, meu Pai, é, ao coração de milhares e milhares de vidas, que estão orando comigo, meu Pai, é, ó, meu Deus, são vidas, Senhor, que o diabo tem tentado, meu Pai, é, são vidas que o diabo tem, é, Se levantado, é, se levantado, meu Pai, é, de todas as maneiras e de todas as formas, meu Pai, é, meu Deus, quantas vidas, que estão neste momento, meu Pai, é, a pergunta porquê, é, porquê isso, porquê aquilo, não está entendendo nada, meu Pai, é, mas passarão a entender, A partir de agora, meu Pai, é, porque as tuas mãos é poderosas, é, a tuas mãos é as mãos que traias, resposta, meu Pai, é, para aqueles que estão, ó, em grandes aflições, é, entra, meu Deus, com a cura, é, entra, meu Deus, com o livramento, ó, entra, meu Deus, com a salvação, ó, entra, meu Deus, com a transformação, ó, entra, Senhor, e faz, Faz, faz o que o homem não fez, meu Pai, é, faz o que a mulher não fez, Senhor, hoje, meu Pai, é, eu já posso contemplar, Senhor, o câncer explodindo, ó, a AIDS desaparecendo, ó, a enfermidade desaparecendo, ó, para que o teu nome venha a ser glorificado, ó, Atende, meu Deus, atende, ó, atende, meu Deus, o nosso clamor, atende, meu Deus, agora, é, o pedido dos teus servos, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Nesta batalha, é, nos ajuda, Senhor, meu Deus, não desista de nós, meu Pai, é, não desista desta mulher, que está doente, meu Pai, é, que está em cima de uma cama, é, não desista, Senhor, Daqueles que estão, ó, em aflições, meu Pai, é, neste momento, Senhor, não desista, Senhor, deste casal, ó, não desista, meu Pai, é, meu Deus, Tu és o Deus que é soberano, ó, Tu és o Deus que peleja, é, Tu és o Deus que faz, é, faz as tuas maravilhas acontecer, é, em prol da vida de cada um, Meu Pai, é, meu Deus que já está decidido, ó, ser abençoado, meu Pai, é, pelo toque, é, das tuas mãos, Senhor, ó, Deus de poder, ó, Deus de graça, é, ó, Deus de maravilha, é, ó, Deus que quando vem, é, homem nenhum pode impedir, é, atende, meu Deus, a nossa oração, ó, Atende, meu Deus, o nosso clamor, atende, meu Deus, a súplica, é, atende, Senhor, o pedido de cada um que está orando, ó, o pedido de cada um que está clamando, ó, O pedido de cada um, meu Pai, é, que está invocando o Senhor, meu Deus, o Senhor faz, é, coisas grandes acontecer, é, entra, meu Pai, é, em ação, em prol de cada vida, é, entra, meu Deus, agora, é, em prol deste lar, meu Pai, é, em prol desta família, é, em prol deste jovem que está clamando, ó, em prol desta jovem, meu Pai, é, Meu Deus, que está perseverando, ó, na Tua presença, meu Pai, é, meu Deus, a comunhão com a Tua, com o Teu Espírito, ó, tem sido notório, meu Pai, é, meu Deus, por parte, é, da confiança em Ti, é, olha quantas vidas, chamando pela Tua presença, meu Pai, é, olha quantas vidas, que estão neste momento, meu Pai, é, meu Deus, a espera, é, de um resultado, de um exame, Ela está no hospital, meu Pai, é, aguardando, meu Deus, o resultado, ó, e eu creio que neste momento, o resultado, meu Pai, é, vai ser, Senhor, que ela não tem mais nada, é, tu és o Deus que traz a cura, é, tu és o Deus que repreende, é, o Espírito da angústia, é, tu és o Deus que repreende, é, o Espírito do mal, meu Pai, é, meu Deus, que vem, Senhor, Afrontando a vida desta mulher, que vem afrontando, meu Pai, é, a vida deste homem, é, agora, nesta oração, ó, eu te peço, meu Pai, é, meu Deus, arranca, Senhor, tudo aquilo que vinha, é, meu Deus, atrapalhando Vidas, meu Pai, é, atrapalhando casas, atrapalhando famílias, meu Pai, é, atrapalhando, meu Deus, até mesmo, Senhor, a chegada do teu povo, na tua presença, é, mas agora, nesta oração, ó, ao Deus que fez os céus, ó, e a terra, Aqui estamos clamando, aqui estamos suplicando, aqui estamos, meu Pai, é, invocando de coração aberto, peleja por este povo, meu Deus, defende, é, a causa dos teus servos, das tuas servas, meu Pai, é, que estão orando, é, e necessitando muito, meu Pai, é, meu Deus, da tua presença, é, a tua presença, é, notória, é, a tua presença, é, Meu Pai, é, transforma, meu Deus, agora, é, as lágrimas do que chora, é, a tua presença, meu Pai, é, ela é fiel e verdadeira, é, quando chega na vida do homem, é, transforma por completo, ó, e eu acredito na transformação, ó, da tua presença e da tua unção, ó, a unção é derramada, meu Pai, é, o revestimento é derramado, meu Pai, é, a graça do Senhor, É derramada, meu Pai, é, em nossas vidas, através da oração, ó, meu Deus, a graça nos alcança, Senhor, a graça, meu Pai, é, transforma a vida, é, daquele que ora, é, daquele que chora, meu Pai, é, a graça transforma, meu Pai, é, E é por isso que aqui estamos, ó, meu Deus, queremos a tua graça, é, queremos o teu renovo, Senhor, queremos, meu Pai, é, a virtude do teu Espírito, meu Pai, é, sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, meu Pai, é, sobre a casa deste homem, é, sobre a casa desta mulher, É, atende, meu Deus, a oração, ó, atende, meu Deus, o clamor, atende, é, o pedido, meu Pai, é, de cada um que está neste momento, ó, meu Deus, na fé, Reclamando, na fé, suplicando, meu Pai, é, meu Deus, a tua palavra, é, que nos diz que a fé, é, o firme fundamento, das coisas de Deus, não vê, mas crê que existe, é, nós cremos, meu Pai, é, na existência do milagre, é, nós cremos, meu Pai, é, na existência, Senhor, Da resposta, meu Pai, é, que o Senhor dará, aos nossos corações, ainda hoje, é, ó, meu Deus, não deixe, é, esta vida perecer, meu Pai, é, nas garras do inimigo, não deixa, meu Pai, é, o inimigo vencer esta batalha, é, meu Deus, a tua palavra, é, ela é única e verdadeira, meu Pai, é, que traz alívio para o que chora, é, Quantas almas em lágrimas, meu Pai, é, quantas vidas em lágrimas, meu Pai, é, quantas vidas, meu Pai, é, que estão neste momento, Senhor, ó, meu Pai, é, respirando com a ajuda de aparelhos, quantas vidas que estão neste momento, ó, meu Deus, a espera, é, de um toque das tuas mãos, Senhor, Tu és o Deus que manifesta, é, por intermédio da oração, ó, traz a cura, Senhor, traz a restauração, Senhor, traz a libertação, Senhor, traz, meu Pai, é, a transformação para esta vida, é, e é por completo, meu Pai, é, meu Deus, nada, é, e ninguém poderá impedir, Senhor, Meu Deus, a manifestação, ó, do teu poder vai ser grande, é, derrama da tua chequená, derrama, meu Pai, é, derrama sobre nós, derrama sobre a vida, é, de cada um que ora, é, de cada um que clama, é, né, cada um, meu Pai, é, que está invocando neste momento, ó, confiando em ti, Senhor, Meu Deus, meu Deus, os que confiam no Senhor, serão como os montes de Sião, ó, que não se abala, é, eu creio, meu Pai, é, meu Deus, que o Senhor pelejará pelas nossas vidas, meu Pai, é, eu creio que o Senhor pelejará pela casa, pelo lar, meu Pai, é, pela vida, meu Deus, de cada um que está neste momento, ó, meu Deus, que coisa linda, é, 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 contemplar as tuas mãos, Senhor, estendida, meu Pai, é, o mal tem que cair por terra, o inimigo tem que bater, em retirada, meu Pai, é, para que o teu nome venha a ser glorificado, ó, meu Deus, não deixe, o inimigo vencer, Senhor, não deixe o inimigo, ó, meu Pai, das nossas almas, vencer esta guerra, Não deixe o inimigo, meu Pai, é, das nossas almas, meu Pai, é, meu Deus, vencer esta batalha, é, não deixe, Senhor, coloca, meu Deus, um ponto final, ó, nesta guerra, meu Pai, agora, é, que esta pessoa está enfrentando, ó, que este homem está enfrentando, ó, que esta mulher está enfrentando, ó, que esta mulher está enfrentando, meu Pai, é, meu Deus, coloca, Senhor, Um ponto final nesta batalha, é, meu Deus, o Senhor é Deus que atende, é, o Senhor é Deus que guerreia, é, pelo teu povo, meu Pai, é, no vale das aflições, é, meu Deus, as aflições que ela sente, é, a tristeza, meu Pai, é, que esta mulher sentia, é, não vai sentir mais, é, ó, meu Pai, é, tu és o Deus que repreende, agora, é, Tu és o Deus que joga, é, o inimigo por terra, meu Pai, é, venha, meu Deus, trazer, é, ó, meu Pai, é, uma resposta do céu, ó, para a vida de cada um, ó, cada um, meu Pai, é, meu Deus, está clamando, ó, de uma forma diferente, é, clamando, meu Pai, é, para o Senhor entrar com providência, é, guarda, meu Pai, é, esta pessoa, Senhor, aonde ela estiver, guarda, meu Pai, é, meu Deus, no trabalho, ó, na faculdade, meu Pai, é, nas comunidades, guarda, meu Pai, é, guarda, meu Pai, é, meu Deus, na saída, é, e na chegada da sua casa, é, guarda, meu Pai, é, dá o livramento, meu Pai, é, meu Deus, livra, meu Pai, é, livra, meu Deus, agora, é, livra, Senhor, das pestes, das pragas, meu Pai, é, que tem assolado, ó, a nossa vida, meu Pai, é, que tem assolado, ó, a vida de muitas pessoas, meu Deus, o inimigo tem se manifestado, ó, dentro desta casa, terrivelmente, é, o inimigo tem se manifestado, ó, dentro deste lar, meu Pai, é, é, terrivelmente, Senhor, mas agora, nesta oração, ó, eu creio, meu Pai, é, que o Senhor fará, meu Deus, algo novo acontecer, é, faz em prol da vida de cada um, ó, faz em prol desta casa, meu Pai, é, faz em prol deste lar, faz, meu Deus, agora, é, esta vida vai testemunhar, meu Pai, é, esta casa precisa, Senhor, ó, Deus de poder, de um milagre das suas mãos, ó, esse povo carece, meu Pai, é, de uma resposta, meu Pai, é, esta resposta, meu Deus, ó, não se dará do homem, é, esta resposta, meu Pai, é, ela virá das tuas mãos, ó, as tuas mãos é poderosa, é, as tuas mãos é divina, é, as tuas mãos, Senhor, ó, meu Deus, joga por terra agora, Senhor, os laços do passarinheiro, ó, meu Deus, não deixe, é, o inimigo, meu Pai, é, ó, meu Deus, o Senhor, é, Deus que faz, é, ó, Deus que responde, é, trabalha em prol de cada um, meu Pai, é, trabalha, meu Deus, agora, é, em prol dos teus servos, servos, que estão todos os dias, no propósito da oração, ó, meu Deus, livra, Senhor, esta pessoa, que está, Senhor, dentro do ônibus, ó, meu Pai, livre, é, esta pessoa, meu Pai, é, que está, Senhor, neste momento, ó, meu Pai, precisando, ó, de um milagre das suas mãos, Senhor, através da oração, ó, esta pessoa, na CTI, é, na UTI, meu Pai, é, esta pessoa, meu Pai, é, que está respirando, com a ajuda de aparelhos, Senhor, ó, meu Pai, os médicos já informou, ó, leva pra casa, é, eu creio no livramento, ó, eu creio na cura, é, eu creio na restauração, ó, ó, eu creio na transformação, meu Pai, é, que o Senhor já está, preparando pra vida de cada um, ó, ó, eu creio, Senhor, meu Deus, que este povo, ó, vai vivenciar o milagre grande, é, meu Deus, dá força, é, para o cansado, orado, dá força, para o aflito, orado, dá força, para esta mamãe, é, que não tem mais força, de lutar pelo filho, ó, de lutar pela filha, meu Pai, é, meu Deus, agora, nesta oração, ó, o Senhor, renova, meu Pai, é, meu Deus, como diz a Tua Palavra, é, que as Suas forças, renova cada manhã, é, renova, meu Deus, agora, é, renova, Senhor, a vida deste homem, é, a vida desta mulher, meu Pai, é, agora, através da oração, ó, ó, a oração, Senhor, ó, meu Pai, é, vai afastar esse mal, ó, vai afastar, Senhor, essa perseguição, ó, maligna, meu Pai, é, que está dentro desta casa, é, meu Deus, esta mulher, que já fez de tudo, Senhor, ela quer ter paz em casa, é, ela quer ter alegria, Senhor, ela quer ter refrigério, ó, mas o diabo não deixa, é, o inimigo tem lutado, ó, o inimigo tem se levantado, ó, mas agora vai cair por terra, é, sai do caminho dela, espírito do mal, ó, sai da casa dela, é, espírito do mal, ó, nós te repreendemos agora, é, pelo poder do sangue de Jesus, o Teu sangue é precioso, meu Pai, é, para dar graça, meu Pai, é, para cada um, ó, que está orando juntamente comigo, ó, meu Deus, a Tua graça, é, ela nos basta, Senhor, é, a Tua graça, meu Pai, é, que faz maravilhas acontecer, é, na vida do homem que persevera, é, olha quantas vidas perseverando, e pedindo, meu Pai, é, transforma, meu Deus, a dor, transforma, meu Deus, as lágrimas, transforma, Senhor, esse cativeiro por completo, meu Pai, é, meu Deus, faz maravilhas acontecer na vida de cada um, ó, confirma a Tua benção, concedo o Teu milagre, meu Pai, é, através da oração, ó, através da intercessão agora, é, é o que eu te peço, ó, e te agradeço, meu Pai, é, meu Deus, esta oração é uma benção, esta oração, Senhor, do livramento, meu Pai, é, não pode parar, é, é livramentos e mais livramentos, meu Pai, é, que os Teus servos estão recebendo, ó, meu Deus, na entrega do Seu dia, ao Senhor, na entrega, meu Pai, é, do Seu dia, nas Tuas mãos, já estão vendo de perto, meu Pai, é, que o Senhor é Deus, que faz coisas extraordinárias, faz mesmo, Senhor, meu Deus, na vida de cada um, ó, e confirma a Tua benção, é, é, o que eu te peço agora, é, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, aí está a oração que move as mãos de Deus, seja, agraciado agora, por este milagre que o seu coração tanto almeja, Jesus já entrou em ação, para trazer resposta para você, você que ainda não compartilhou, compartilhe agora, você que ainda não enviou os teus amigos, envia agora, porque eu tenho certeza que muitas pessoas foram, agraciada, transformada, pelo poder da oração, crê, crê somente, você vai ver, a mão de Deus, trazendo uma resposta para você, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe cada um de vocês, que estão compartilhando, continue, 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 que esse canal está crescendo, se inscreve no canal, abençoe outras vidas, meu irmão, compartilhando agora, e você vai ver, a mão de Deus, trazendo uma resposta para você, que Deus te abençoe, de agora para todos sempre, deixa o seu joinha, foi bênção na sua vida, vai ser bênção na vida de mais alguém, lembre-se, tem alguém, lembre-se, tem alguém, orando por você, todos os dias, nós estamos aqui no canal, orando por você, então gostaria, que você que orou comigo, já se inscrevesse no canal, enviasse para os teus amigos, se foi bênção na sua vida, vai ser bênção na vida de mais alguém, lembre-se, hein, tem alguém orando por você, você que deseja ser meu filho na fé, ser a minha filha na fé, corre agora lá no Instagram, envia o seu pedido de oração, que eu quero te adotar como meu filho, pode mandar lá agora, pastorrivair.silva, pastorrivair.silva, que eu quero orar por você, e apresentar a sua vida, nas mãos do nosso Deus, que Deus te abençoe, compartilhe esta oração, e ore comigo todos os dias.